Como é que é a tua relação com o Rio Grande? Quando é que tu chegou? Que idade tu tinha? Como é que foi isso? Olha, eu... eu vim dos anseios grandes das três pátrias mal domadas que empurraram a trompadas os rios, as pampas e os andes na gesta dos quatro sangues, donde nasceu o Gaudério irmanando tio Lautério ao Martín Fierro de Hernández trago na genealogia índios negros, lusitanos, mestiços ou castelhanos brotados na geografia que a hora em que me paria livre de mal e quebranto, parou para ouvir o meu canto mesclado com a ventania. Eu me servi aqui de um fragmento de nosso grande pajador saudoso, Jaime Caetano Brown para responder essa pergunta instigante do amigo Demetrio desse ir e vir dos artistas que nunca nos detivemos nas fronteiras geográficas porque, de certa maneira, a música, como linguagem universal que é as artes, de um modo geral, elas transcendem as fronteiras geográficas eu me lembro de uma definição de Vargas Jossa que dizia que um país é uma ficção política imposta sobre uma região geográfica quase sempre pela força e em benefício de alguma pequena minoria Bela definição E, de alguma maneira, a globalização golpeou violentamente no mundo todo A globalização é um antigo sonho da humanidade O esperanto está aí, as grandes navegações O problema que a cultura sofre é que, de vez em quando aparece alguém querendo impor seu próprio modelito de civilização Aconteceu isso com Napoleão, Júlio César, Hitler, Stalin e temos exemplos atuais, inclusive Eu ando a procurar pedras preciosas Como se garimpasse o meu delírio Não há parceiro que me leve a sério Nem rio, nem montanha, nem mistério Nem temporal inundação ou tiro Que me detenha ao passo se eu não quero Eu ando a procurar ouro e diamantes Quem sabe uma esmeralda ou um rubi Quem sabe o sal da terra ou mel da terra O rastro em que andarei perto de ti Semeio flor de baile, flor de estrada Flores de carnaval, d'água e chilã Flores de amores, flor que não se cheira E a flor definitiva do amanhã Deve ser essa a flor que me desperte Diante do tempo que hoje me ameace Deve ser essa a flor do meu disfarce Da fantasia que não abandono Hoje acordei cheirando a primavera Por mais que a vida de sinais de outono Venham então os bandolins, os cânticos Os últimos românticos, as flautas, as serenatas Todas serenatas, os mágicos de circo e botequim Inda que a vida dê sinais de outono A primavera se apossou de mim Aí, o Talo chamando a primavera aqui Junto com os IPs roxos e o Sabiás Que já faz dias que estão afirmando essa primavera Que coisa bonita